Aqui a rádio CBN de São Paulo com Juliana Paiva. Alô Juliana, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, pode fazer sua pergunta ao ministro. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber a respeito do plano agora para chegar no verão, as chuvas, qual que é o plano do Ministério da Saúde para o combate à dengue, em especial esse avanço da dengue tipo 4? Bom dia Juliana, bom dia a todos os nossos ouvintes aí em São Paulo. O Ministério da Saúde tem defendido o que nós fizemos já no começo desse ano, que é se antecipar ao período de maior transmissão de casos. Como você bem disse, o período de maior transmissão de casos em geral é no primeiro semestre, começando em alguns lugares em janeiro, outros em fevereiro, mas tem um prazo que vai de fevereiro a maio. Por isso que o Ministério faz questão de que as ações sejam antecipadas. Agora é o momento adequado para que a gente faça visita às casas, identificar os estabelecimentos comerciais que estão fechados e aí tem foco de mosquito. 82% dos focos de mosquito, essa é a avaliação que o Ministério fez, a pesquisa que o Ministério da Saúde fez, está dentro da casa das pessoas. Então, esse é o momento de reforçar a mobilização da comunidade. O Ministério da Saúde, esse ano, ampliou o número de laboratórios em todo o Brasil, exatamente para fazer a vigilância da Dengue 4. E aí é importante orientar a população sobre isso, Juliana. Às vezes as pessoas podem achar que a Dengue 4, porque é o número 4, ela é mais grave ou que ela possa se disseminar ou tem um ritmo de transmissão maior. Não é isso que se vê em todas as avaliações que nós fizemos, desde quando a Dengue 4 já circulou no Brasil, há tempos atrás, quanto em outros países. O nosso maior fator de transmissão ainda é o Dengue tipo 1 e Dengue tipo 2. E o Brasil e todos os municípios têm que se preparar de forma antecipada. O que o Ministério tomou como decisão também? Nós estamos fazendo um incentivo para os municípios e estados que realizem as ações de controle. O que é isso? Nós podemos reajustar em até 20% o que o Ministério da Saúde repassa para as ações de combate à Dengue, desde que o município comprove que está fazendo as ações de vigilância, de controle, de visita às casas, de organização dos serviços de saúde. Ou seja, é um incentivo para quem quer fazer bem, para quem quer se antecipar as ações nesse momento e quem quer cumprir aquilo que o Ministério da Saúde orienta de diretrizes para essa ação. Uma outra coisa muito importante é a preparação e capacitação dos profissionais de saúde nesse momento. Já se foi o tempo em que o combate à Dengue era só ir atrás do foco do mosquito. O combate à Dengue no Brasil também tem que ser cada vez mais a melhor atenção à saúde, ou seja, o diagnóstico mais precoce e o começo imediato das medidas que evitam a Dengue 4. Se a gente organizar os serviços de saúde, desde a unidade básica, o posto de saúde, o pronto-socorro, a UPA 24 horas, para identificar rapidamente e tomar as medidas, nós podemos fazer como nós conseguimos fazer neste ano, que foi reduzir em 40% os casos graves de Dengue e reduzir em 28% o número de óbitos de Dengue. Alguma outra pergunta, Juliana? Sim, sim. Ministro, agora, em relação à vacina, qual que é a previsão? O Ministério da Saúde tem algum dado em relação a isso? O Ministério da Saúde hoje investe com apoio a três grandes projetos no nosso país, no Brasil, projetos que envolvem universidades, institutos de pesquisa e a indústria farmacêutica internacional. Nós estamos fazendo um grande investimento nisso. Para nós, seria uma grande solução poder ter uma vacina para a Dengue. Agora, todos nós temos que saber que o desenvolvimento de uma vacina para a Dengue, como é um vírus que tem quatro tipos diferentes e que a gente sabe que a pessoa ter ficado infectado e desenvolver imunidade a um tipo pode agravar a situação de outro tipo, ou seja, tem que ter uma vacina que desenvolva imunidade para um tipo, mas não agrave caso exista infecção por outro tipo, ou seja, é uma vacina a ser desenvolvida ainda com muito investimento, tanto do Ministério quanto dos institutos de pesquisa e da indústria internacional. Para nós, seria uma grande solução. Por enquanto, o que nós temos hoje como a principal vacina é cada família, cada cidadão, cada comunidade no bairro cuidar do seu bairro. É possível que o seu bairro, a sua rua, a sua casa esteja livre da Dengue, porque 82% do foco do mosquito, que pode ser uma tampinha de garrafa, está dentro da sua casa.